Neste vídeo a gente ainda não acabou o 10 Minutes Tentacle do Eric Keller Já vai ficar com 30 minutos de tentáculo Mas vale a pena, que as ferramentas são da hora Se abraça na coisa aí Bem, nós vamos continuar exatamente da onde a gente parou no training passado Só pra dar continuidade ao nosso tentáculo de 10 minutos aqui, ok? Muita gente me perguntou por que eu estou reproduzindo uma aula do Eric Keller Que é uma aula que já existe Por que os conceitos dessa aula são muito bacanas E nós vamos precisar muito deles na próxima etapa Quando a gente vai começar a modelar uma bonequinha linda inteira Um personagem mais complexo, ok? Vejam que pelo outro lado, lá do lado do Max Nós estamos falando sobre Rig e sobre esqueleto de personagem Depois a gente vai juntar tudo numa salada só, ok? O próximo passo aqui é o seguinte Com o Ctrl Shift Vejam Eu consigo isolar minha seleção Ctrl Shift novamente Eu isolo a outra área da seleção Ctrl Shift Eu tenho a minha seleção completa Vou fazer de novo Ctrl Shift Ctrl Shift Só que dessa vez eu vou dar um Ctrl W aqui Que me agrupa toda a seleção que está feita Se eu dou um Ctrl Shift Agora eu tenho Vejam O que eram quatro seleções diferentes se tornaram só duas E é o que eu preciso aqui, ok? Daqui eu posso passar a ter um processo interessante Que é o seguinte Eu vou clicar num outro objeto, ok? E esse meu outro objeto também Eu vou vir no Init Alive Vejam Eu posso transformar Em vários objetos diferentes aqui E vou fazer o mesmo tipo de transformação Que eu fiz No objeto que me gerou o tentáculo Vejamos o seguinte Eu vou apanhar de novo com aquele problema Que é Se eu venho aqui Vejam Já estou aprendendo Se eu venho aqui O que eu quero fazer? Eu quero um Inset E Um Polygroup Island, ok? Vejam O que vai acontecer? Com uma seleção Eu só tenho isto aqui selecionado Se Eu seleciono meu grupo inteiro Vejam Não é nada disso que eu quero Vejam o seguinte Eu vou dar Uma série De Ctrl Z E vamos tentar selecionar novamente Vejam Eu vou fazer Uma gambiarra aqui Para vocês poderem entender Mais uma vez Eu estou com um problema de magnificação Eu venho aqui Ah! Ainda não me mostrou Peraí Eu venho aqui Pronto E é o seguinte Eu quero dar um Inset Eu quero dar Um Polygram Island E em vez de Em cada polígono Eu quero que seja na região inteira Uma vez Clicada a minha seleção Vejam Agora eu posso Voltar A minha condição Inicial Aqui Vejam Eu consigo Fazer com que O meu grupo aqui Seja devidamente Selecionado Aqui Ok? De novo Eu preciso fazer o seguinte Vejam Eu não consigo Tenho que magnificar Com isso Eu posso vir aqui No Key Mesh Vou tirar o Polygroup Pro Polygroup Island Ok? E É isso que eu preciso fazer Ok? Não vou me estender Mais que isso Porque nós estamos tendo Problemas Para exibir Este nosso Copinho Para fazer o tentáculo Ok? Meu próximo passo Aqui É vir no Geometry E dar um Divide Ou um Control D Ok? E eu posso Continuar A trabalhar aqui Modificando um pouco Criando o Edge Loops Por exemplo Vejam Ele me diz Que eu tenho que Para mexer Deletar O meu Lower E ele vai passar A fazer Embora Vejam É muito semelhante A Ferramentas Que você tem No 3ds Max Ok? Vejam Opa E isso aqui É interessante Para a gente fazer O nosso tentáculo A próxima coisa Que O Eric Keller Nos mostra Escolher Essa ferramenta Inflate Aqui E criar Algumas Deformações Veja Está um pouco Está um pouco Grosseiro Aqui Veja Eu vou fazer De um modo Bem Um pouco Apenas para dar um pouco De irregularidade No meu Modelo Ok Posso também Com a minha Ferramenta Move Eu vou dar um Scale Aqui E Enfim Fazer algumas irregularidades No objeto Etc Etc Ok Acho que isso já funciona A próxima coisa Vejam Vou tirar o Shift F Aqui Não ficou bonito Como o do nosso amigo Eric Keller Basicamente Porque eu estou tendo dificuldade De trabalhar Com essa Este meu enquadramento Menorzinho Aqui Mas não importa Serve para o que a gente está querendo Mostrar aqui Ok O próximo passo É o seguinte Eu vou transformar Este objeto Num brush Eu venho aqui E eu vou direto Vejam No create Ah Create Nano Mesh Brush Vocês viram que ele reclamou Eu vou precisar Fazer um brush Create Insert Mesh New E agora sim Veja Eu tenho O meu objetinho aqui Está feio Mas não importa Acho que vai estourar Meu tempo de novo E nós vamos ter que Terminar No próximo vídeo Ok Nos vemos No próximo vídeo Este é um treinamento Seu uso pode provocar a paciência Toma um calmante Se você gostou Não esquece da gente A gente precisa da sua participação Para continuar por aqui Ensino gratuito de tecnologia Eu abraço essa causa Abraço você também Se você gostou Se você gostou E esse é um treinamento Se você gostou Se você gostou E aí Se você gostou